Subiu para 5 o número de mortos no atentado em Londres, nas proximidades do Parlamento Britânico, nesta quarta-feira. Entre os mortos estão três pessoas que foram atropeladas por um carro na ponte de Westminster. Segundo o Departamento Antiterrorismo da Polícia de Londres, 40 pessoas ficaram feridas durante o ataque. Logo depois, o motorista jogou o veículo contra as grades que cercam o parlamento e esfaqueou um policial que também morreu. O autor do ataque foi morto a tiros pelas forças de segurança. A polícia de Londres investiga o que teria motivado o homem a provocar os ataques e afirma que se trata de uma ação terrorista. Centenas de testemunhas estão sendo interrogadas e a polícia analisa imagens de câmeras de segurança das proximidades. A polícia analisa imagens de segurança das proximidades e afirma que se trata de uma ação terrorista.